FitFood começando, galera, a receita de hoje é esse maravilhoso milkshake de chocolate Fit. Então se liga aí. Olá, galera, o modo de preparo é muito simples. Essa receita aqui eu amo, eu faço todos os dias. E só uma inversão aqui, a receita original vai cacau em pó 100%. Então caso você não tenha whey protein de chocolate, que eu estou usando da Growth, que fica um sabor sensacional e já bate as proteínas, tem que bater. Porque caso não tenha whey protein, beleza. Enquanto você não compra lá no site, pode usar o seu cacau em pó aí, beleza? Mas eu acho que é muito mais gostoso com whey. Então vamos lá. 300 ml de leite, pode ser desnatado, pode ser integral, o leite que você preferir, tá? Vegetal, enfim. 2 colheres de sopa de pasta de amendoim, também da Growth, que é a pasta mais pura que eu já comi. Certo. Aqui são 2 bananas manicas congeladas, tá? Porque eu coloquei 2, porque a minha era pequenininha. Então congelei, cortei, congelei, vamos pôr aqui. Tem que ser congelada, senão não vai ficar com a textura de um milkshake. E nosso maravilhoso whey protein de chocolate. E é simples. É só bater tudo até ficar na consistência que a gente quer. E bora lá. E tá pronto aqui nosso milkshake de chocolate. Agora eu vou pôr num copo aqui, vou servir bonitinho, pra vocês verem aí nos detalhes aí como é que ficou. E galera, tá aqui. Com esse calor que tá, ficou um pouco mais líquido do que eu imaginava, do que eu estou acostumado a fazer. Mas o sabor, aposto que tá sensacional. Então vamos ver aqui como ficou. Galera, passa em casa, ficou consistente, delicioso. Galera, ficou top. E galera, com 300ml de leite rende muito, tá? Rende tipo 3 copos desse no mínimo. Então divide aí com a esposa, com o amigo, um pré-treino aí, é bom. Mas é um ótimo shake aí, por exemplo, pro café da manhã. Super nutritivo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal. Deixa eu me refrescar aqui, que volta depois. Hum.